E aí clã, Sheldon aqui de novo, hoje a gente está voltando com o Mega Man 11, jogo de plataforma 2D e meio com um robozinho azul sensacional. Vamos começar de onde paramos? Muito bem, no último episódio a gente concluiu todos aqueles 8 robozinhos iniciais e já estamos aqui no forte do Dr. William Castelo. Acho que é mais um forte. Vamos fazer hoje a primeira área, vamos ver o que dá. Nós nem nos preocupamos em comprar nada, ou vitas nem nada, porque foi uma burrice na verdade, a gente deveria ter comprado. Vamos avançando com cautela. Ok, estamos indo bem? Estamos indo bem, estamos indo bem. Não caiu nenhum Power Up. A gente não precisou usar nada. Um pouquinho de vida não faz mal. Vamos fazer as coisas um pouco corridas. Porque é uma área muito grande. O Speed Up é meio que... Obrigatório. Muito bem. Muito bem. Primeiro save. Pode chamar o Rush. Não, é só prende o Rush. Deixa pra lá. Tá bom, nem queria mesmo. Não queria mesmo. Isso aqui é uma telinha parecida com os Mega Man's antigos. São as coisas mais chatas desse jogo. Será que... Estou bem? Será que a gente vai morrer para o... Vamos lá. Vamos lá. Ok. Está tudo certo. Aqui é meio complicadinho. Agora o Speed Up. Relaxada, respira. Porque... Tudo mata a gente muito fácil. Esses drones malditos. Feito. Isso. Esses drones malditos. Esses drones malditos. Ah, quase Vixi agora, inspira fundo e vai Ok Deixe esfriar o escudo gear Ah, minha nossa, deu tudo certo Ah, mais um save Olha que bom Agora uma parte meio xarope Tudo deu mais certo do que eu imaginava Ok, tranquilo Opa Pula aí de novo, pula, pula Vamos lá Ok, talvez eu Tenho que antecipar o pulo dele Agora Vamos fazer o seguinte A gente volta o buster normal Tiro o gear Morbidinha de nada, mas é melhor do que nada Nossa Coragem, vamos lá Deu tudo certo Falta o buster Feito Agora já é chefe Nossa, hein Sai coin Sai rush Ai ai Para esse chefe a gente vai usar isso aqui Vai usar o ira também, né Não tem como perder muito tempo Não pode Vamos lá É tenso, hein O diabo amarelo Concentra Um golpe bem dado Mais um golpe bem dado De que lado vem? Feito Esse bicho é um inferno Todos os Mega Man tem um bicho desse E eu treinei exaustivamente Para dar uma surra nele Para vocês assistirem Beleza Deu tudo muito certo Tudo muito bom A gente já vai encerrando o vídeo por aqui Serão mais dois vídeos Que eu vou fazer Do Mega Man Essa próxima área É complicadíssima E depois a gente tem um Boris Rush Se eu não me engano E já Doutor Willy É isso aí pessoal Se vocês gostaram do vídeo Deixa o like Se inscreva no canal Dá uma ideia nos nossos vídeos A gente está fazendo Mega Man 11 completo Gosta muito desse joguinho Sensacional Final da série Eu vou indicar uma literatura Para vocês Está na moda No YouTube Dicar a literatura E Deixa eu Já valei para deixar um comentário A gente gosta de estar lendo Fica assim então Desculpa aí É o jeito que eu estou falando Mas estou usando o aparelho É assim então pessoal Até o próximo vídeo Viva amizade